Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov e hoje eu vou ensinar para vocês como deixar o seu PC, o seu Tarkov, dando o máximo de FPS possível, tá? Vou ensinar várias otimizações tanto no jogo quanto no seu sistema e vão melhorar não só o FPS do seu jogo mas com uma qualidade de imagem do seu mouse e do seu som, tá? Antes de ir para o vídeo eu gostaria de convidar vocês para a nossa live lá na rostinha, vou deixar o link no primeiro comentário fixado lá a gente faz nossa gameplay de Tarkov, troca ideia com a galera, tira dúvida, tem sorteios de contas de Tarkov e de mouses da Redragon então cola lá para participar e se você tem um amigo que tem um PC mais fraquinho, mais humilde, manda esse vídeo para ele eu tenho certeza absoluta que ele vai ganhar uns FPS fazendo tudo que eu vou ensinar nesse vídeo aqui então a gente já está aqui dentro do Tarkov, a primeira coisa que a gente vai mexer é aqui dentro, tá gente? a gente vai na aba de Settings aqui, né? essa primeira parte aqui, a maioria é preferência, tá? a língua de interface, eu recomendo muito que vocês jogarem em inglês, tá? algumas coisas eles atualizam em inglês e esquecem de atualizar ou demoram a atualizar em outras línguas, tá? então deixe sempre em inglês e force a você a ler as paradas em inglês até para te ajudar a aprender uma outra língua, tá? nem que você aprenda algumas palavras, isso já te ajuda bastante, tá? essa parte toda aqui é questão de gosto eu recomendo vocês a deixar desativado essas opções aqui, tá? principalmente essa daqui de usar núcleos físicos se você tem um processador com pouco núcleo não use essa opção de jeito nenhum porque você vai perder performance, tá? se você tem um PC com mais núcleos, 8, 12 não use aqui dentro, eu vou ensinar vocês a usar o Process Laço um pouco mais para frente no vídeo, tá? FOV, tá aqui uma parada um pouco controversa eu não recomendo usar o FOV muito alto por dois motivos, tá? primeiro, em questão de FPS FOV maior, mais coisa na tela mais coisa para o seu PC renderizar diminuir a performance do seu jogo você vai perder FPS conforme seu FOV for mais alto segundo motivo quanto maior o FOV, mais coisa na tela o centro da tela fica menor ou seja, é mais coisa na tela e o centro da tela, os personagens vão ficando menor no centro da tela para caber mais coisa na sua tela então isso pode atrapalhar você a mirar a enxergar inimigos por mais que você perca um pouco de visão periférica você vai enxergar melhor o que está na sua frente que é o que importa, tá? que é o seu inimigo que está diretamente na sua frente, tá? questão de head bobbing e o restante ali é preferencial, tá? vamos para a aba gráficos, tá? vocês podem ver eu tenho uma 4070 Ti e eu uso textura médio, tá? na textura alta ele passa dos 12 GB que minha placa de vídeo tem então, mesmo eu tendo 12 GB eu uso no médio para ter mais FPS, tá? modo de janela usem borderless, tá? não usem full screen porque full screen você pode perder FPS, tá? qualidade de shadow low tá? object load load é a distância que o objeto vai começar a renderizar com mais qualidade na sua tela, tá? então se você botar isso daqui mais longe os objetos vão aparecer com mais polígono na sua tela então isso pesa muito no jogo então eu recomendo se você tem um PC mais fraco bota no máximo 2.5 ou 2, tá? mesma coisa overall visibility tenta botar o mais baixo possível se você tem um PC fraco, tá? isso daqui não vai diminuir a distância que você vê os players, tá? os players sempre são renderizados independente da distância então fica tranquilo anti-aliasing eu recomendo deixar no mais alto possível o que sua placa-mãe aguenta se você tem uma placa-mãe fraca já tá no gargalo dela ali tá no máximo abaixa essa opção aqui até ficar numa opção viável pra você eu deixo um T-A-Rike que eu tenho uma placa de vídeo relativamente boa e isso é um anti-serrilhado, tá? isso ajuda muito a tirar o serrilhadozinho às vezes de grade de quinas de negócio fica mais simples, tá? resampling off NVIDIA DLSS e EFSR eu recomendo deixar off a não ser que você jogue em resoluções mais altas como 1440p ou 4K aí você pode pensar em usar essas opções se sua placa de vídeo estiver tipo limitando o seu FPS por exemplo tiver 100% de uso de placa de vídeo você pode usar se você joga em 1080p eu não recomendo usar porque se você ativar isso a tela vai ficar um pouco borrada, tá? você vai sentir uma perda de qualidade mas se sua placa de vídeo está no talo está em 100% use essas opções que tem certeza absoluta que vai te dar mais FPS, tá? HBAO e SSR se você tem a placa de vídeo mais humilde recomendo deixar off eu botei em max performance aqui e low porque na live fica um pouco mais bonito pra live, tá? se eu estivesse jogando sem fazer live eu deixaria tudo no off, tá? Anisotropic filtro em off NVIDIA reflex off, tá? está tendo rolando um bug no momento desse NVIDIA low latency que ele está capando FPS então recomendo deixar off aqui e no painel de controle da NVIDIA que eu vou falar mais tarde, tá? sharpness preferencial FPS no lobby e no game você bota lá no talo no máximo que der e aqui embaixo eu desabilito tudo, tá? eu não uso nada disso daqui a única coisa que talvez seja interessante pra vocês usar é o MIP Streaming tá? mas isso eu só recomendo usar se você tem placa de vídeo com pouca VRAM tá? se sua placa de vídeo tem pouca VRAM ativa o MIP Streaming cuidado se você ativar o MIP Streaming e começar a ter crash na Streets of Tarkov desabilita pode ser o MIP Streaming que está causando isso em alguns PC ela pode causar tá? em outros não então basicamente aqui é só isso tá? eu não uso push effects tá? é... eu não recomendo usar porque você usando push effects você perde FPS e... tem outras medidas que você pode fazer pra melhorar a sua imagem sem ter que recorrer ao push effects tá? você pode configurar o seu monitor e pode configurar a cor no painel de controle da NVIDIA que eu vou ensinar pra vocês depois tá? questão de som não é... não tem nada a ver com gráfico mas ativem o binaural tá gente? muita gente usa o binaural desativado porque antigamente tinha um bug que perdia muito FPS mas o binaural é muito importante pra você ter direcionalidade tanto vertical no jogo tá ligado? pra você saber se o cara tá não andar em cima andar de baixo se tá na frente ou tá atrás ativem o binaural controles pessoal tá? então basicamente dentro do jogo é isso aqui tá gente? agora fora do jogo primeira coisa que você vai fazer é abrir o launcher do jogo tá? aqui você vai clicar no canto superior aqui vai nas configurações você vai mudar duas opções aqui tá? quando você fechar o launcher exit the launcher tá? que quando você fechar aqui ele vai fechar o jogo o launcher completamente ele não vai ficar aqui embaixo e aqui quando eu lançar o game fechar o launcher completamente pro launcher não ficar rodando no background também tá? agora a gente vai lá na pasta do jogo que eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês você vai lá na localidade que tá salvo geralmente é no local C battle search games EFT tá? antigamente você tinha que vir aqui na aba de compatibilidade e ativar essa opção aqui desabilitar otimização de tela inteira tá? antigamente era melhor deixar assim só que agora não tá? então desabilita essa otimização de tela ó desabilita o que desabilitava otimização você entendeu? desmarca isso daqui aí alterar configurações de auto DPI você clica aqui substituir ajuste de DPI por aplicativo tá? você vai deixar essa opção marcada aqui aplicar você vai fazer a mesma coisa no Tarkov BE aqui compatibilidade vai desabilitar isso vai deixar aqui como aplicativo ok aplicar beleza agora a gente vai no painel de controle da NVIDIA é só você ir no seu desktop clicar aqui no painel de controle da NVIDIA infelizmente pra galera que tem Radion eu vou faltar um pouco nessa parte aqui porque eu não sei onde é que mexe não tem placa de vídeo da Radion não sei ensinar a configurar elas tá? eu vou passar aqui bem devagarzinho pra vocês irem você pode ir parando dando print na tela aí e vendo as opções que eu tenho aqui tá? o principal que você tem que botar é isso daqui tá? preferência por máximo desempenho no modo de gerenciamento de energia tá? você vai desabilitar o você vai desabilitar o modo de baixa latência otimização segmentada você vai deixar desligado filtragem de textura qualidade você vai botar alto desempenho tá? por enquanto é só isso copia todas essas configurações que tá aí tá? você vai subir aqui em cima nessa outra aba aqui ajustar configurações de imagem aqui eu recomendo você deixar em desempenho você vai vir aqui vai botar em desempenho aplicar voltar pra essa configuração aqui aplicar de novo tá? por que fazer isso? porque às vezes isso daqui buga e usa preferências aqui e ela vai tá na preferência que tiver aqui tá? então deixa ela sempre pra esquerda aqui mesmo que você não use se eu use as configurações avançadas em 3D lá que é essa página aqui tá? uma coisa não relacionada a FPS mas que eu vejo muita gente peca tá? se você tem um monitor com taxa de atualização alta você tem que vir aqui nessa aba de resolução você vai descer aqui pra aba PC e vai botar a maior resolução do seu monitor e vai aumentar a taxa de atualização tá? se você não fizer isso o seu monitor vai rodar a 60hz que é o padrão geralmente tá? geralmente vem assim ó vai ficar assim pra você então você tem que vir aqui na parte de PC botar maior resolução e maior taxa de atualização tá? agora vem uma parte muito importante não pro FPS mas pro seu Tarkop ficar um pouco mais bonito e um pouco mais claro pra você enxergar melhor e essa parte aqui de ajustar as cores tá? essa parte aqui é um pouquinho complicada porque cada monitor tem uma calibração de cor diferente tá? e se você trabalha obviamente com Photoshop edição de vídeo mexendo isso daqui vai mexer nas cores que você vai ver dos seus projetos então se você trabalha com esse tipo de edição de vídeo edição de foto precisa de cor mais próxima da real não mexa nisso tá? isso é só pra galera que joga mesmo e não vai afetar muita coisa então vou passando todos os canais aqui você vai deixar nessas configurações aqui que eu botei mais 52 mais 52 e 1.5 em vermelho você vai botar mais 52 mais 55 e 1.5 no verde 50 50 e 1.45 e no azul a gente vai botar 55 55 1.56 tá? e o digital vibrance você aumenta de acordo com a sua preferência eu boto 65 se você tá achando o seu monitor muito avermelhado muito azulado você vai vir aqui na cor que você acha que tá muito forte você pode abaixar um pouco o gama dele pra tentar ficar numa cor mais mais confortável pra você tá? mas tente mexer aqui antes pra deixar bom pra você sem ter que mexer no post fx dentro do game tá gente? depois de configurado aqui a gente vai vir aqui a ajustar o tamanho e posição da área de trabalho e vai botar aqui sem escala tá? isso daqui ajuda você a ganhar um pouquinho mais de performance terminado isso a gente pode fechar o painel de controle da NVIDIA obviamente você tem que aplicar tudo isso antes de fechar e a gente vai fazer algumas mudanças agora vem um pouquinho vem umas paradas mais avançadas tá gente? eu gosto de fazer no meu PC primeiro eu uso o Ryzen 5800X3D eu faço undervolt nele fazendo undervolt eu ganho mais performance porque hoje em dia a lógica dos processadores é quanto menor a temperatura mais o processador tenta dar boost no clock então se você abaixar a voltagem se abaixa a temperatura e com isso o processador tenta empurrar mais o boost tá? então se você usa esse processador eu recomendo você fazer o undervolt se você usa outro tipo de processador você pode procurar fazer um overclock que as vezes pode melhorar ou até mesmo o undervolt também alguns processadores mesmo que não seja o X3D pode ajudar também tá gente? então mas isso eu não vou ensinar a fazer aqui porque isso é específico de cada processador então se você quer fazer no seu estuda sobre isso procura ou procura um profissional pra fazer isso pra você porque se você fazer por exemplo um overclock você corre o risco de danificar o seu processador caso você faça errada undervolt não undervolt não tem problema você fazer no máximo que vai acontecer causar uma estabilidade no sistema operacional vai crashar o PC quando você reiniciar vai estar normal uma coisa que eu recomendo demais instalar o process laço tá gente? isso daqui é outro gerenciador de tarefa é bem parecido com o que a gente tem aqui só que ele é muito mais eficaz você pode vir eu vou ter que abrir o jogo deixa eu abrir o jogo aqui pra mostrar pra vocês aqui em processos ativos quando o jogo abrir a gente vai vir aqui nele vai clicar aqui prioridade de CPU aí você vai vir aqui na aba sempre você vai botar acima do normal ou alta eu recomendo vocês deixarem no alto eu boto acima do normal porque pra quem faz stream se você deixar o jogo com prioridade acima da stream você acaba perdendo o quadro na live então pra mim que faço live se você faz live também não bote a prioridade do jogo acima da prioridade do OBS sempre a prioridade do jogo abaixo tá então se você não faz live você vai botar aqui prioridade alta você vai dar o máximo de prioridade pro jogo possível pra você ter o máximo de fps nele tá se você tem um processador com muito núcleo você vai ver aqui afinidade de CPU sempre você vai botar aí desabilitar SMT isso daqui desabilita o multitreading do processador pra esse aplicativo em específico ou seja ele vai rodar só nos núcleos físicos então se você tem bastante núcleo você pode usar isso daqui o jogo não vai ser processado numa thread vai ser só em núcleos físicos isso vai dar mais performance pro jogo também tá então processo laço é um programa muito bom pra você fazer isso você só baixar a versão free dele que já resolve seu problema tá uma outra dica é pra você deixar o seu sistema operacional o mais leve possível tá gente evitar de deixar muita coisa aberta aqui embaixo evitar de deixar programas rodando com o jogo e também não deixar wallpaper animado muita gente te vejo botando o mesmo wallpaper que você tiver isso isso acaba consumindo um pouquinho de recurso não é muito significativo talvez nem aumente um FPS no seu jogo mas o quanto mais leve você deixar o seu PC melhor tá a gente vai aqui escreve computador vai meu computador propriedades tá vai abrir essa telinha aqui a gente vai nessa opção configurações avançadas de sistema tá aqui a gente vai nessa aba avançado desempenho aqui eu só deixo ativado essas opções aqui tá você vai clicar aqui em ajustar para obter melhor desempenho eu gosto de deixar essas opções aqui ativadas tá usar fonte com tela arredondada mostrar miniatura em vez de ícones e animar janela ao minimizar e maximizar são as únicas que eu deixo aqui mas isso daqui você pode configurando se você tem alguma coisa que você queira deixar ativada tá aplicar ok e daqui é só outra coisa que você tem que ver no seu pc não tem a ver com fps mas tem a ver com o seu mouse com a sua jogabilidade no jogo você vai abrir o botão do windows vai em mouse alterar configurações de mouse abrindo aqui opções adicionais aqui você vai aqui em opções de ponteiro você vai desabilitar essa aprimorar precisão de ponteiro tá isso daqui vai desabilitar a aceleração de mouse tá então o que você mexer no mouse é o que vai mexer na tela pra você independente da velocidade que você arrastar o seu mouse então pra você que quer ter mais precisão no jogo é fundamental você desabilitar essa opção aqui tá geralmente ela vem ativada mas o meu já tá desativado outra dica que eu vou dar pra vocês não de fps mas pra melhorar a sua jogabilidade é verificar se o windows sonic não tá ativado você vai vir aqui no cantinho pra clicar em som espacial desativado tem que tá desativado tá não use um windows sonic dolby atmos 7.1 de fone tudo isso prejudica a sua audição no jogo tá no máximo que você pode fazer é instalar aquele software da steel series que é o sonar e lá você pode configurar o sonar pra melhorar os passos você ouvir os passos dos inimigos mas ainda assim não recomendo tá um bom fone de ouvido uma placa boa de áudio usb já faz o serviço outra coisa verifica se seu xmp está ativado tá gente eu vejo muita gente compra memória instala memória e não ativa o xmp ou então um pc chega montado e tem queda de energia desabilita o xmp e a pessoa nem sabe tá jogando com o xmp desativado e isso você perde muita performance porque você tá rodando as suas memórias na velocidade mais baixa possível dela tá eu uso o programa cpu z pra verificar isso lá ele mostra a frequência da memória mas você pode usar também o gerenciador de tarefa aqui na aba de desempenho você pode vir aqui na aba memória e aqui fala a velocidade da sua memória tá eu uso cpu z e eu tô mais acostumado e eu gosto mais dele tá então verifique se o xmp está ativado da sua memória tá verifique também se a memória está instalada no canal correto pra ativar o dual channel e é muito importante também pra você ter desempenho no pc outra coisa outra coisa pra facilitar a vida de vocês é abrir o gerenciador de tarefa você vai aqui na aba inicializar e você vai desativar tudo que você não precisa que seja inicializado com o windows tá gente isso vai melhorar não só a velocidade que o seu pc vai ligar e tá pronto pro seu uso quanto vai diminuir o impacto desses processos abertos no jogo tá quanto menos coisa rolando no seu pc melhor pro jogo tá outra dica que eu tenho que dar pra vocês é você desativar todo tipo de overlay tá overlay do discord em cima do jogo tira performance o geforce experience por exemplo se você não grava não tem costume de gravar suas gameplays desativa o geforce experience e até mesmo o xbox game bar que já vem no windows você pode vir aqui ó bota game bar já vai aparecer ativar xbox game bar você deixa desativado desabilita tudo isso daqui tá isso daqui não presta perde fps mas já estando nessa aba o modo de jogo tem que estar ativado tá gente ative essa opção aqui pra você ter mais performance em jogo e falando em configuração a última coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui você vem aqui no menu sear você vai botar gpu vai abrir essas configurações de elementos gráficos tá você vai ativar essa opção agendamento de gpu acelerado por hardware você vai vir aqui em procurar e vai selecionar escapefrontarkov .exe e você vai botar como alto desempenho tá isso daí vai te dar mais desempenho no jogo também então basicamente isso acho que tem bastante coisa que vai ajudar você aí ter mais performance no Tarkov não só em questão de hardware mas também em questão de melhorar sua gameplay né como eu falei em questão de áudio em questão de mouse e de visibilidade dentro do game podem ter mais coisas que vão melhorar a performance mas são coisas que dão muito trabalho e o retorno é muito pequeno então eu não vou falar aqui não vale a pena falar aqui são coisas até que eu não me sinto confortável ensinar pra vocês pode dar algum problema no sistema de vocês então esses tipos de coisas um pouco mais perigosas entre aspas eu não tô passando aqui tô passando só o que é seguro de se fazer e bem tranquilo então é isso se esse vídeo te ajudou não se esquece de deixar aqui nossos comentários deixar o like se inscrever no canal faça esse vídeo pros amigos pra ajudar na divulgação muito obrigado valeu e falou